Quando eu digo que deixei de te amar É porque não é Quando eu digo que não quero mais você É porque não quero Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar nem de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura dizer que não te quero Como lembrando as aparências Espaçando as evidências Eu não posso enganar o meu coração E sempre que eu Quero me divertir De me dar meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu me engano minha vida A você fazer o que quiser Eu quero de você dizer que sim Diz que é verdade Diz que tem saudade Que aí você pensa em mim Diz que é verdade E tem saudade E aí você quer Eu te quero mais que tudo Você está fazendo o que quiser Eu te quero mais que tudo Eu estou falando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL